Salve galera, Carlinhos Souza aqui para mais um vídeo com vocês aí da Fichão BR. Estamos aqui agora com a Ana Clara, diretamente de Portugal. Vamos fazer aí essa entrevista com ela e vamos nessa. Vamos começar aí. Tudo bem Ana Clara? Tudo e tu? Beleza, vamos lá, vamos começar as 10 perguntas que a gente faz na entrevista. Ana Clara, qual é o seu nome no jogo? 999 Bruna 123456 Certo, qual o seu país? Portugal. Qual o seu nível no jogo? 50. Você acha que existe algum tipo de preconceito entre os níveis baixos e por que que tu acha que existe esse preconceito e por que? Peço desculpa, mas eu não estou a perceber. O meu PC às vezes boga. O que que tu acha que tem preconceito com os níveis baixos e por que? Eu para mim tanto faz, nível baixo, nível maior e eu sou amiga de toda a gente. Mas tu acha que tem algum preconceito entre essa diferença de níveis altos e níveis baixos no jogo? Não. Certo. O que mais tu gosta no jogo? O que eu gosto mais no jogo é fazer amizades. E o que tu não gosta? Quando as pessoas querem fazer brigas e fazem repórteres falsos. Qual é a tua maior dificuldade no jogo? A minha maior dificuldade no jogo é passar nível. Certo. O que é que você acha da moderação portuguesa, dos moderadores portugueses? Acho bem, só que às vezes ficam um catfula quando me banem. Tu acha que eles agem de maneira certa? O que que tu acha que eles fazem nas situações? O que que tu acha disso? Acho que tá boa. Certo. Qual é o item do jogo que tu tem mais vontade, que tu mais deseja no jogo e por que? É um bat. Por que que tu quer ter o item que tu quer mais ter no jogo? O item que eu quero mais ter no jogo era os tênis de corrida e um batman. Mas por que que são os itens que tu queria mais ter no jogo? Mas por que que são esses itens que tu quer mais ter no jogo? Por que? Porque os tênis são muito rápidos e assim conseguem andar melhor no jogo. E eu bato, porque eu acho muito difícil. Como é que é essa experiência, pra ti, de ter vários amigos de diversos países? É assim, eu ter amigos de vários países é um caso complicado, porque eu não sei muito traduzir as falas e não consigo me conversar com eles. O que que tu achou da entrevista? O que que tu tá achando do nosso trabalho com o canal? O que que tu tá achando disso tudo? Do nosso trabalho da Fichão BR? Tô a custar muito e acho muito bom o desempenho. A Fichão BR agradece aí a entrevista que você deu. Certo. Valeu então. Essa galera, isso aí foi mais uma entrevista da Fichão BR. E dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal para mais atualizações aí, mais vídeos. Compartilha no Facebook pra ajudar a gente. Abraços aí, Ana Clara. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.